Deixa eu te fazer uma pergunta, quem de vocês gostariam de viver de internet? Isso mesmo, ganhar ali um salário mínimo ou até mais de um salário mínimo na internet todos os meses. Eu acredito que todos vocês gostariam de ter o seu próprio dinheirinho com a internet, não é mesmo? E visando isso, eu fui atrás de algum curso que realmente funcionasse, fiz vários. Porém, eu estou trazendo um curso aqui para vocês que custa menos de R$20, R$19,90, é isso mesmo. Onde você vai aprender a trabalhar na internet, a ganhar dinheiro da internet de uma forma simples. Jefson, eu não gosto nem de aparecer na internet, eu tenho vergonha. Não tem problema, esse curso também ensina você a ganhar dinheiro sem você aparecer na internet. Quer saber mais? Clica no link fixado aqui no comentário e o link também na descrição do vídeo. E lá você vai aprender todos os detalhes. Apenas R$19,90 para você ter a sua liberdade financeira. Pois é, agora segue no vídeo. Valeu! Fala meu amigo, fala minha querida amiga. Tudo bem com vocês? Um excelente domingão com, claro, uma excelente notícia. Programa Acredita. Crédito para você inscrito no cadastro único para você beneficiário do Bolsa Família. Como vocês sabem, o presidente Lula já sancionou tornando o Acredita lei. É, porém, com este programa Acredita vem muitas dúvidas. Por quê? Por se tratar de um programa novo. E neste vídeo nós vamos responder todas essas dúvidas de todos vocês, nossos seguidores. Então, meu caro amigo e minha queridíssima amiga, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo e esmaga o dedo no like para dar aquela moral ao nosso canal, certo? Outra coisa importantíssima. Esse aqui é o nosso Instagram. Vem fazer parte da nossa família. As outras redes sociais também na descrição do vídeo. Assiste até o final e esmaga o dedo no like, certo? Prestem muita atenção agora. Pois bem, como vocês sabem, estávamos aguardando ansiosamente este programa Acredita, onde, segundo o governo federal, segundo o presidente Lula, segundo o ministro do empreendedorismo, segundo o ministro do Ministério do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, eles repassaram que esse programa Acredita será algo revolucionário, onde vocês que estão inscritos no Cadastro Único, vocês que estão no Bolsa Família, poderão também solicitar este crédito. Com a missão de quê? Com a missão de empreender, de vocês terem os seus próprios negócios e não dependerem mais dos benefícios sociais. Mas, claro, vocês ainda estariam resguardados recebendo o seu Bolsa Família. Quando este programa Acredita foi liberado, surgiu muitas dúvidas. Como vocês sabem também, este programa Acredita foi criado por meio de uma medida provisória, essa medida provisória perdeu a validade, daí o governo criou uma lei, foi aprovado no Congresso, foi sancionado no último dia 10 pelo presidente Lula e automaticamente ela se tornou lei. Porém, as dúvidas ainda continuam. Jefferson, quem vai poder solicitar? Qual o prazo? Qual o valor? Quem está negativado, se vai conseguir pegar? Quem é do Bolsa Família, vai ser descontado ou não no Bolsa Família? Parcelas, todos esses detalhes, todas essas dúvidas envolvendo aí o programa Acredita, não é? E eu sei que milhões de pessoas têm as mesmas dúvidas. Por isso, nós estamos gravando este vídeo para esclarecer a todos vocês todos os detalhes. O que nós temos que saber a princípio? Olha aí, já trouxe para vocês, mas foi sim assinada, sancionada, autorizada pelo presidente Lula a lei do programa Acredita, como vocês estão vendo aí. Foi lá no dia 10, na última quinta-feira, dia 10 de outubro, certo? E aí, presidente Lula sanciona o programa Acredita no primeiro passo. Jefferson, como assim o programa Acredita no primeiro passo? Nós vamos entender, certo? Mas o que você tem que saber é que essa aí é a lei do programa Acredita. Lei 14.995, de 10 de outubro de 2024. E aí está dizendo, Institui o programa Acredita no primeiro passo e o programa de mobilização de capital privado externo e proteção gambial, dentre outras coisas, Procred e outras coisas mais que nós vamos verificar agora. E vocês irão tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, presta atenção até o final, para que você compreenda, tim-tim por tim-tim. Ok? Tranquilo? Então, presta atenção aí na tela. Veja só. Pois bem, como vocês estão vendo aí, pessoal, primeiramente, entenda o que é o programa Acredita. O programa Acredita, ele é dividido em quatro verticais, em quatro eixos, em quatro subprogramas, vamos dizer assim. O primeiro deles, que é o que interessa para você que é do Cadastro Único, para você que é do Bolsa Família. O primeiro eixo é qual? Acredita no primeiro passo. É um microcrédito para inscritos no Cadastro Único para programas sociais, o Cad Único. E se é para inscritos no programa do Cadastro Único, você do Bolsa Família, meu querido amigo e minha querida amiga, está dentro desse grupo aí. Aí vem os outros, que não nos interessa, mas é bom você ficar sabendo, não é? O segundo, que é o Acredita no Seu Negócio, envolve a renegociação de dívidas e expansão de crédito para o público, que vai desde o microempreendedor individual até médias empresas. Aquelas empresas que estão devendo poderão renegociar as suas dívidas com descontos de até 95%, certo? O terceiro aí, o Acredita no Crédito Imobiliário, que prevê o fortalecimento do mercado secundário do crédito imobiliário. Não interessa para vocês não, tá? Mas é bom vocês saberem. Olha aí o quarto ponto, Acredita no Brasil Sustentável. Trata de uma proteção cambial para investimentos em projetos ambientalmente sustentáveis de longo prazo, certo? Então, esses são os quatro eixos que envolvem o programa completo do Acredita. Mas o que nos interessa é apenas esse primeiro. Aí vem as dúvidas. Jefferson, quem vai poder solicitar? Quem não vai? Quem tem Bolsa Família vai pegar? Quem está negativado? E aí, consegue ou não consegue? Olha aí as dúvidas. Vamos tratar as dez principais dúvidas que vocês têm em relação ao programa Acredita, ok? Então, primeira delas, presta atenção agora, meu querido e minha querida amiga. Primeira delas, quem poderá solicitar o crédito Acredita no primeiro passo? Todos vocês que estão inscritos no Cadastro Único e também no Bolsa Família. Vocês irão, sim, conseguir solicitar esse crédito. Agora, lembram-se daquele ditado? Quem tem direito de receber o Bolsa Família? Todo mundo que está inscrito no Cadastro Único e que está dentro das regras. Porém, todo mundo recebe? Óbvio que não. É a mesma coisa desse crédito Acredita. Todo mundo tem direito, mas nem todo mundo vai conseguir. Eu não sei se você compreendeu, certo? Eu acho que você entendeu, não é mesmo? Agora, outro ponto importantíssimo que você precisa entender. Vamos aqui para o segundo ponto. Quando posso ir ao banco e quais os bancos estão liberando? Vamos lá. Primeiramente, vocês que estão aqui nos seguindo. O que vocês têm que entender? É que nem todo mundo, a princípio, conseguirá pegar esse crédito Acredita, certo? E neste primeiro momento, neste momento que foi liberado o crédito Acredita, que o crédito se tornou lei, apenas alguns estados estão liberando. Quais são os estados? Presta atenção. O estado do Pará, o estado de Rondônia, o estado do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Paraíba. Os outros estados irão, sim, também fazer parte. Porém, no decorrer do ano, certo? No decorrer dessa semana, do próximo mês, até o final do ano, no início do ano que vem. Então, os estados irão, sim, se adequarem. Por quê? Porque nem todos os bancos estão liberando o programa Acredita. Jefferson, como assim nem todos os bancos? Não, nem todos os bancos. Neste primeiro momento, apenas o Banco do Nordeste e o Banco Amazônia estão trabalhando com este crédito, certo? Que não era um trabalho tão ligado à lei, mas eles estavam trabalhando. E agora eles vão ter que obedecer à lei. Jefferson, e a Caixa Econômica e o Banco do Brasil ainda não liberaram? Eles estão no processamento de documentações. Estão entregando as documentações e logo, logo, Caixa Econômica e Banco do Brasil vai, sim, liberar esse crédito. Por isso que é importante tu nos seguir agora. Então, já ativa o sininho de notificações e nos segue aí, certo? Entendemos essa parte, não é? Vamos para o terceiro ponto. Qual será o valor que pode ser solicitado até R$21.000 para você que é beneficiário do Bolsa Família, para você que está inscrito no Cadastro Único? Até R$21.000. Jefferson, quer dizer que eu vou pegar R$21.000? Não. Nem todo mundo vai conseguir pegar R$21.000. Por quê? Porque é o banco que vai fazer uma análise em relação à sua solicitação. Quando você solicitar, o banco que você solicitar vai fazer uma análise de acordo com os seus dados. Aí ele vai dizer, olha, fulano vai pegar R$15.000. Beltrano vai pegar R$7.000. R$8.000. R$9.000. R$15.000. R$20.000. R$21.000. É o banco que vai determinar, é o banco que vai analisar. Ok? Tranquilo? Outra coisa também. Vamos para o ponto 4. Quem está negativado vai conseguir solicitar esse crédito? Pessoal, também essa questão de negativo ou não. Quem está com o nome sujo? É o próprio banco que vai definir se vai ou se não vai fazer a liberação para você. Ah, Jefferson, eu pensei que todo mundo que estava negativado iria conseguir pegar. Não, pessoal. Quem vai decidir se você vai conseguir pegar esse crédito ou não, você que está negativado, é o banco. É a política interna do banco. O banco que vai analisar, olha, esse cara aqui, vou liberar, olha, essa nossa amiga aqui, vou liberar, ela está negativada, mas eu vou liberar para ela. É o banco que vai analisar. Entendeu? Tranquilo? Agora, outro ponto aqui, o quinto ponto. Quem já tem um empréstimo, conseguirá solicitar esse crédito Acredita? Muitos me perguntam isso. Jefferson, eu tenho um antigo empréstimo do Auxílio Brasil. Jefferson, eu fiz esse empréstimo da Crefisa. Jefferson, eu tenho outro empréstimo. Será que eu vou conseguir pegar esse empréstimo Acredita, esse crédito Acredita? Pessoal, se você já tem outro empréstimo, isso não tem relação, isso não tem ligação ou autorização se você poderá pegar ou não esse crédito Acredita. Não tem relação entre eles. Independentemente se você tem outro empréstimo ou não, você poderá sim solicitar esse crédito. Ah, Jefferson, então quer dizer que nós do Bolsa Família que já solicitamos aquele antigo empréstimo do Auxílio Brasil, nós vamos ter direito. Sim, vocês também terão direito, certo? Sexta pergunta, sexta dúvida. Quem solicitar o crédito vai perder o Bolsa Família? Não, pessoal, não vai perder o Bolsa Família. Você só irá perder o Bolsa Família se você não atualizar os seus dados, se a sua renda per capita ultrapassar R$706,00, que é meio salário mínimo. Quem aqui conseguir pegar esse empréstimo não gostaria de aumentar a sua renda? Eu acredito que todo mundo gostaria de ter o seu negócio funcionando, não é mesmo? E não depender mais do governo. Então, se você pegar esse crédito Acredita, você não irá perder o seu Bolsa Família, a não ser que o seu negócio comece a funcionar de certo e você comece a ganhar muito dinheiro com isso. Aí eu acredito que todo mundo queria perder o Bolsa Família, não é mesmo? Outro ponto importantíssimo também, Jefferson, eu preciso ter CNPJ? Neste primeiro momento, não. Não é necessário ter um CNPJ, segundo o governo federal. Mas, quando estava vigorando a medida provisória, os bancos só estavam liberando para quem tinha CNPJ. Vamos aguardar para ver se eles irão liberar para aquelas pessoas que ainda não têm o CNPJ, que é o consórcio CPF da sua empresa, entendeu? Beleza? Sétima pergunta, Jefferson, será descontado do Bolsa Família? Muitos estão me perguntando isso. Jefferson, se eu conseguir pegar esse crédito Acredita, vai ser descontado do meu Bolsa Família? Não, não será descontado do seu Bolsa Família. Você que fechar essa parceria, esse crédito com o banco, não sei que banco você vai fechar, mas quando você fechar esse acordo entre você e o banco do crédito Acredita, o banco vai lhe proporcionar uma nova conta e provavelmente você ficará pagando por meio de boletos, ou então o depósito na conta que você criar lá nesse banco. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você conseguiu pegar o crédito pelo Banco do Nordeste. Você vai pagar ou um boleto, ou então vai depositar as parcelas naquela sua conta que você abriu lá no Banco do Nordeste. Não terá nenhuma ligação com o Bolsa Família. Entendeu? Tranquilo? Beleza? Agora vamos para a oitava pergunta. Terá que fazer um curso no Sebrae? Muitas pessoas me perguntando. Pessoal, esse crédito do programa Acredita, ele é um crédito orientado, ou seja, é um crédito que você vai pegar para que você seja orientado a você colocar o seu próprio negócio. Até porque o intuito do crédito Acredita é você criar o seu próprio negócio, aumentar o seu próprio negócio, para que você possa viver deste negócio. Entendeu aí? Então, você terá que fazer alguns cursos preparatórios, alguns cursos técnicos, para você saber administrar esse dinheiro, você saber aplicar esse dinheiro, e também usar o seu trabalho para isso, usar a sua empresa para isso, melhorando ali a sua técnica. Entendeu? Tranquilo? Mas isso será a obrigação do banco, juntamente com o governo, de orientar nessa questão aí. E vai ser algo benéfico para você, sejamos claros, né, pessoal? Agora, nona pergunta. Vou pegar no dinheiro ou tenho que comprar máquinas? Você irá pegar no dinheiro. Sim, no dinheiro. Por isso que vai servir os cursos que vocês irão fazer. Será ali um crédito orientado. Você vai pegar o dinheiro e eles vão dizer, olha, seria bom tu comprar essa máquina. Seria bom tu investir nisso aqui. Seria bom tu dar uma repaginada aqui, comprar alguns produtos, comprar isso. Então, você vai pegar no dinheiro. Aí você sabe o que fazer com esse dinheiro. Cada um é cada um. Cada um sabe onde o calo aperta. Ok? Tranquilo? E décima e última pergunta. Quem recebe o BPC? Poderá solicitar ou acredita? Sim, pessoal. Se você tem o intuito de abrir o seu próprio negócio, quem é beneficiário do benefício de prestação continuada, a maioria está lá no cadastro único. Então, se está no cadastro único, poderá sim solicitar esse crédito ou acredita. E vale lembrar que esse crédito ou acredita, a grande maioria das pessoas que poderão solicitar serão mulheres. É, serão sim mulheres. Vai ser um pouquinho mais difícil para os homens, mas as mulheres terão ali a prioridade nesse crédito ou acredita. Entendeu aí? Agora volte aqui para mim. Pois bem, meu querido amigo, pois bem, minha queridíssima amiga, nós verificamos aqui 10 dúvidas. Se você tem alguma dúvida, além dessas que nós passamos, sobre o crédito ou acredita, coloque aqui nos comentários. Ok? Tranquilo? Uma dúvida que eu sei que vocês irão me perguntar, Jefferson, e quando a minha cidade ou o meu estado vai disponibilizar? Pessoal, o próprio governo federal informou que será de forma gradativa. Olha aqui uma parte que o governo federal colocou nas suas redes sociais. Vamos lá. Olha o que diz ali nessa parte do quadradinho vermelho. Parcerias já foram firmadas em estados como Pará, Rondônia, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Segipe e Paraíba. A expansão do programa para outras regiões do Brasil está em andamento com negociações com instituições como Banco do Brasil e Caixa Econômica. Então, quando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica entrar também nessa jogada do crédito acredita, aí eu acredito que todo o Brasil vai começar a ofertar essa linha de crédito, esse produto, e você poderá solicitar sem nenhum problema. Ok? Beleza? Compartilha com todo mundo. Nos segue agora. Desculpa pelo vídeo ter ficado muito longo, mas aqui vocês têm tudo bem detalhadamente, tudo bem explicado. Gostou? Compartilha e nos segue agora. Valeu! Gostou?